Olá, tudo bem? Você tem dois anos de experiência na área de informática, tem vários cursos nessa área, uma vasta experiência? Você sabia que você pode adquirir o seu diploma técnico em informática por competência? Reconhecido pelo MEC, registrado no SISTEC conforme a Lei 9.394, artigo 41? Se você quer saber mais sobre isso, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, você clica nesse link e vai direto para uma página onde eu vou explicar passo a passo como você vai adquirir o seu diploma técnico por competência. E outra coisa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos.